Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou gravando um vídeo de robots como sempre, quase como sempre Então, eu estou jogando o meu restaurante aqui para vocês e eu espero que vocês gostem desse vídeo Agora eu vou anotar os pedidos deles É bem legal, se vocês quiserem eu vou deixar aí o nome do jogo na descrição, não vou deixar o link, não vou deixar o nome no comentário Vou deixar o nome no comentário e eu vou deixar o nome do jogo, tá bom? Se vocês quiserem jogar Essa aqui é a minha fábrica, ó, minha fábrica não tinha isso aqui, ó Minha fábrica só tem isso aqui, ó Eu tenho dois capos, o cara não vai ficar aí Tem isso aqui, ó E a escadeira era voadora Olha, pessoal Tá, eu vou ali, pessoal Comprar um pouquinho de cadeira Olha o cara aqui, ó Oi Vamos visitar eles Vamos visitar os chefinhos dos outros Vamos, pessoal, cadê? Esse shopping aqui Esse cara, ele é novato ainda Legal O cara vai ver o outro, cara, pessoal Olha, pessoal Ele é muito grande, muito bonito Tudo arrumadinho Nossa Tudo arrumado aqui o dele Tem que cortar Nossa, mano Isso aqui Abaixa, abaixa Eu vou dar relativo Mano Eu vou fazer isso já Ó Amanhã Eu vou Hoje eu vou tentar Conseguir muito dinheiro Nesse dia Eu vou tentar amanhã Muito Mas muito dinheiro mesmo Hoje eu também vou tentar conseguir Né Mas eu vou no shopping agora Eu vou mostrar algumas coisas aqui do shopping pra vocês Ó Aqui Eu tô comprando agora Não, ainda eu tô comprando as coisas iniciantes Tem o fogão de ouro Que eu também quero comprar Sei lá Não quero comprar isso agora Tem isso aqui Isso aqui é muito caro Não, vocês vão ver uma coisa muito caro Isso aqui É pra, tipo Eu vender Eu espero que eu não quero Não, isso aqui é uma bancada Isso aqui é pra Eles Irem E pegar A comida Depois eu vou comprar mais um Isso aqui é o mais raro Mais raro, pessoal Isso aqui é um cadeirinho Um milhão Isso aqui é um cadeirinho Quatro milhões E isso aqui é Isso aqui é Dez Milhões Pessoal Olha Calma Tá bugando Bugou Olha aqui ó Ela em cima É 10 milhões Quero comprar os dois Os três Quer dizer Primeiro eu vou comprar mesmo Depois eu vou comprar Cadê? Cuidado Ele jogou Um bom Deu outro Nini Tudo está Eu nem fiz minha missão Eu vou lá fazer minha missão O que eu tenho que fazer Do teu lado Eu vou comprar Isso aqui ó 600 600 200 200 E 200 200 Pronto Deixa eu ver aqui Tocou 9 Isso Agora eu vou vir aqui Na minha fábrica Pessoal Trava um pouco Quando ele Na minha fábrica Travando muito aqui Imagina pra vocês Eu vou ter que tirar ele daqui Pronto Tá Depois eu vou melhorar Minha fábrica Aqui tá Cadê? O que eu vou fazer Me lembrei Aqui Estão aqui Eu vou fazer igual ali Entendeu pessoal? Depois vai ficar Muito bonito Depois Como aquele lado ali Aqui ó Vai ser entrada Pra eles Vem Agora Pessoal Vai ter que ter As cadeiras Né? Hum As cadeiras Vai ser difícil Colocar Vou prender Muita cadeira Opa Deletar E pronto Opa Não pra mudar não Pra voltar Pronto Agora aqui É pessoal Eu vou ter que juntar Muito dinheiro Pra comprar Pra comprar Muita cadeira Muita mesmo Cadeira aqui É que eu preciso Hum Dinheiro Tem que Dinheiro Aqui Vou limpar Vou limpar Vou limpar Meu de prato Minha fábrica Agora Pessoal Eu preciso Comprar Muita cadeira Né? Voltando Eu vou tentar Comprar Novecentos Muita cadeira Minha fábrica Tá muito grande Com certeza Que a minha fábrica Ela já é muito boa Olha pessoal Que engraçado A cara dela Tá Mas eu preciso Dinheiro O que eu preciso Agora Por enquanto Vamos Visitar As fábricas Dos outros Olha aquela fábrica Ali Acho que Ela Ele é iniciante Onde é que eu tô? Não tá Que deideira Onde é que eu tô Mano? Ah tá Ela saiu Ela saiu do jogo Mano Fiquei Assustada Agora Tá Isso aqui é a fábrica De outra pessoa Vou entrar aqui Iniciante Tá bem Não tem tanta coisa Assim não Eu vou ajudar Aqui Vou tentar ajudar Não dá pra ajudar Eu vou voltar Pra minha fábrica Pessoal Eu vou matar Aqui primeiro Aí Não dá pra matar Não Dá pra matar Não Pessoal Se você Tentar se matar Não Não dá Não Se você Não se matar Você vai Pra outro lugar Que isso Tem um negócio aqui E lá Mas vamos voltar pra fábrica Vem aqui A nossa fábrica Tá A gente tá quase Completando 900 Hoje Minha missão É Completar Essa feirela Aqui Sei lá Como é que se chama Minha missão E pessoal Eu não disse Que ia fazer uma série Porque não era uma série É pra mostrar como é Depois De acabar Aquele mundo Lá Que eu falei Que ia ser uma série De uma entrega De um bloco Aí Que eu vou fazer uma série Tá bom Fazer uma série Real Depois É porque Eu comecei Um pouquinho Antes No mundo Um pouquinho Antes Aqui Agora Vou comprar Minha escadeira Não Calma aí Pessoal Deixa eu esperar Aqui Vou ganhar mais um pouquinho De dinheiro Pronto Ah não Calma Não Calma aí Vamos esperar um pouco E pessoal Já Arriga Se like E já Aperta o sininho De notificações Beleza Se você quiser pegar Mestre Ou se você quiser Ser muito gemado No Roblox Ou se você quiser Ser Ter Todos os jogos Do Roblox E a Arrigaço Do Minecraft Tudo os jogos No Minecraft Olá Linda Então já Deixa o like Se inscreve no canal E se você quiser Diamante de graça Deixa o like Também Aqui é tudo Pra tudo Deixar o like Tudo 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 Porque eu Girei a cadeira Mano Fui muito Anta Mano Pronto Agora vou botar Aqui Mais uma Cadeira Deu uma Travadinha Pro jogo Pra mim E pessoal Ó Eu tô pedindo ajuda Pra vocês Que eu quero Que vocês mandem Um aplicativo De gravação Pra mim Tá Eu já falei Isso muito Mas vocês nunca Me responderam Eu preciso De um aplicativo De gravação Por favor Me responda Agora Tá Fale comigo Eu preciso De um aplicativo De gravação Se vocês Mandarem um aplicativo Bom Eu vou testar Entendeu Eu vou testar O aplicativo Que vocês Mandarem Se vocês Conseguirem Um aplicativo Bom Eu vou mandar Um salve Pra vocês No próximo Vídeo Entendeu Porque vocês Mudaram Um Um bom Se vocês Mandaram Um rio Eu vou mandar Sei lá Eu vou mudar Obrigado Por blá 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 Tem me mandado Alguma pessoa Vim Vim Mandar Esse erro Eu mando Obrigado Por ter me mandado Eu acho Que vocês Até agora Não queriam Que eu divulgasse O canal De vocês Por que Pessoal Vocês Não queriam Então O vídeo Acho que Vai ter Que acabar Agora É Pessoal Vai ter Que acabar Então Deixa o like Se inscreve No canal Para Aperta o sininho De notificações Você vai ter Que se inscrever No canal Então Tchau